Olá, minhas pedras preciosas, minhas joias raras, sejam todos bem-vindos ao canal, muito obrigado por fazer parte desse canal maravilhoso. Estou aqui para o seguinte, tirar uma dúvida sua. Qual dúvida, Edson? A dúvida que você tem sobre memórias de aparelhos, exemplo. Um cliente me perguntou sobre o modelo do AlphaPlay. O AlphaPlay, ele existe nele, já vem um aplicativo, não somente ele, mas outros aparelhos também tem esse aplicativo, que você tem que fazer o quê? Fazer uma limpeza de vez em quando no seu aparelho. Então você vai acompanhar comigo no vídeo aqui, eu fazendo essa limpeza. É fácil, simples e objetivo. O ideal é você fazer. Edson, e se eu baixar um aplicativo secundário que não vem no aparelho, eu posso baixar... Gente, existem alguns aplicativos que são vírus puro. Eles baixam no seu TV Box, no seu celular, para te enviar propagandas, propagandas. E assim vai. Eu tenho vídeo no meu canal já ensinando você a remover isso, mas não instala. Só instala aplicativo que você conhece, ou alguém usou, ou você já usou. De limpeza de cache de celular. Um aplicativo muito top para limpar... Esse aí eu fiz e comprovei. Estava com 126 GB de memória no meu celular já usada. 126 GB usada. Eu fui no aplicativo SnapTube, e fiz lá a limpeza do celular. Ele encontrou 4 GB de lixo. 4 GB de lixo. Memória RAM, memória cache. 4 GB de lixo. Eu fiz a limpeza desses 4 GB. Esses 4 GB passou pela peneira e limpou. Depois eu voltei lá na parte onde eu consigo ver a memória do celular. De 126 GB, ele foi para 126 GB usados. Ele ficou com 122 GB usados. Então, realmente, limpou 4 GB de lixo. SnapTube, muito top, para que você possa limpar a memória do seu celular. Ou do seu TV Box. Mas, nesse vídeo, eu vou te falar a respeito de limpeza. Então, você acompanha comigo que está no final, que você vai ver como que eu fiz a sua limpeza nessa box. Certo? Como que faz. E vamos que vamos. Beleza? Antes de mostrar o vídeo, eu te peço. Deseja comprar o seu receptor de televisão? Seu aparelho? Enfim, chamo os nossos dois amigos, Edson Receptores e o nosso amigo João Redos Decos. Eles são os caras, neles eu garanto, tá bom, gente? Não é puxando sardinha, não é porque eu vendo, não. Quando eu tenho que falar mal de aparelho, eu falo. Não importa. Eu falo a verdade sempre e dou a quem doer. Ah, mas o seu amigo João tem lá um estoque de 200 aparelhos. É problema dele. Exemplo, igual o Falei Mal, Falei Mal porque está mal, que é o aparelho em X Plus. Falei Mal porque está mal. Ele tinha um estoque de mais ou menos, acho que ele deu uns 50 aparelhos lá, eu tô nem aí pra ele. A minha parceria com ele é uma coisa, mas a minha parceria com vocês é outra coisa, porque eu posso te mostrar a realidade, passar a verdade, não importa como. Pode comprar com o João, que esses dois eu garanto, ou com o Edson, eu garanto esses dois e eles vão te atender com o maior carinho, com o maior amor e com a maior atenção. Na descrição de todos os meus vídeos está ali o link do grupo deles e do canal deles. E do WhatsApp deles. Chama eles aí, que esses eu tenho certeza que vai te atender com o maior carinho, beleza? Então, meus queridos, eu, Edson Trabalho, estou aqui pra te ajudar da melhor forma possível. Vamos pro vídeo, daqui a pouco eu retorno. De acordo com o tempo, você vai usando o seu aparelho e ele vai ficando pesado, a memória RAM dele. Então, alguns aparelhos já vem já pré-configurado um aplicativo pra que você possa fazer a limpeza da memória dele. Muitos aplicativos que a gente acha na internet aí, na Play Store, até mesmo no Google, pra baixar, às vezes, não é suficientemente bom. O que é que vai acontecer? Você vai ter problemas com propagandas assim por diante. Mas só que essa limpeza que vem nos aparelhos, esse modelo aqui é o Alpha Play, então, esses aplicativos de limpeza que vem no aparelho, então é bom que você sempre faça esse procedimento. Certo? Pra você dar uma limpada na memória do seu aparelho, pra você dar uma corrigida, e assim o funcionamento dele ficar melhor. É, porque você vai, às vezes, você vai instalando o aplicativo, você vai usando o canal, você vai usando o aplicativo, e a memória cache dele vai só pesando. Você vem aqui, aquele ali é o primeiro aplicativo inicial dele, ele é o YouTube, tudo certinho, e outros aplicativos. Só que tem aquela parte lá, que você abre em todos os aplicativos, como eu te falei já. Você vai ali, ó. Você vai ali. Deixa eu virar a mão de novo aqui, gente, que a câmera, o celular vai aparentar ali. Ó lá, vamos lá. Em todos os aplicativos bate um OK. Agora você aguarda. Bateu OK, você vem aqui, ó. Cream Up. Cream Up. Aquele aplicativo laranjinha lá fora, lá. Cream Up. Cream Up. Aquele lá, ó. Beleza? Aí você bate um OK nele, ó. Ó, tá vendo? Você limpou. Dez processos, dezesseis megas. Vamos fazer de novo. Vamos limpor. Três processos, cinco megas. Você limpou. Dois processos, três megas. Gente, é porque sempre acontece isso aí. Porque um aparelho pra funcionar, ele tem que estar sempre atualizando. É, processador dele, sempre tá funcionando. Nunca para. Então, toda vez que você fizer aquela limpeza aí, que se tiver tempo, faça. Que assim o seu aparelho vai ficar funcionando melhor. Beleza? Então, dica especial aí, pra que você possa cuidar do seu aparelho e deixar ele leve aí, sempre leve. Tranquilo? Como você presenciou aí no vídeo, você viu como é que faz a limpeza. Então, é dessa forma aí. Beleza? Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção e show!